Olá pessoal que é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos falar desse clássico Que hoje, o Palmeiras ou o Atlético Mineiro Vai garantir sua vaga para as quartas de final Da Copa Libertadores da América Mas já se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário E vamos para o vídeo Palmeiras vem com a vantagem de 1x0 No último jogo, o Palmeiras venceu Na casa do Atlético Mineiro O seu rival por 1x0 E poderia ter feito até mais Mas o Atlético Mineiro Começou a vencer Estava 9 jogos sem vencer E fez uma boa partida Contra o São Paulo no último domingo E venceu o time paulista Por 2x0 E graças a esse cara aí, Hulk Fez um gol de quase médio campo de falta Então, o Palmeiras tem que prestar bastante atenção Nesse aí Mas, Palmeiras tem esse zagueiro Que, aliás, já é o melhor zagueiro do país Há muito tempo Com ele, só passa a bola Mas, um a zero Não é essas vantagens todas, não Se o Atlético Mineiro conseguir fazer um a zero no primeiro tempo O segundo tempo fica aberto E se o jogo acabar de um a zero para o Atlético Mineiro A partida irá para os pênaltis Não tem prorrogação, é pênalti direto Então, o Atlético Mineiro só precisa fazer um golzinho Também tem que prestar atenção no contra-ataque do Palmeiras Tem Rony, Dudu São dois jogadores muito velozes Se o Atlético Mineiro der uma bobeada na sua saída de bola Que vai ter que sair Que tem que buscar o resultado O Atlético Mineiro não tem opção Tem que fazer pelo menos um gol E não levar nenhum Para levar o jogo para os pênaltis Com isso, o Palmeiras pode pegar um contra-ataque fulminante Com o Dudu e Rony Que é dois jogadores muito perigosos Então, pessoal Quem vocês acham que passa para as quartas de finais Da Copa Libertadores da América? Palmeiras ou Atlético Mineiro? Vai ser um jogo muito bom de se assistir, viu? Então, pessoal O vídeo de hoje é isso Quem gostou, se inscreve no canal Deixa seu joinha, seu comentário E curte aí, pessoal Isso vai ajudar bastante o nosso canal E se inscreva, valeu!